E aí pessoal, beleza? Flaming aqui trazendo pra vocês mais itens grátis que vocês podem pegar agora aqui no Roblox. Eu só peço pra vocês deixarem o like de vocês, assistirem o último vídeo se vocês quiserem mais itens e bora pro primeiro item. Aqui nesse mapa, rapaziada, vocês conseguem pegar 4 itens ilimitados. Sim, não são itens limiteds, vocês conseguem pegar 4 itens ilimitados e eu vou mostrar agora pra vocês como vocês podem pegar esses itens. Beleza, quando vocês entrarem no jogo, rapaziada, vocês vão clicar em tênis aí, beleza? E aí vocês vão pra ir pra frente, beleza? Até vocês chegarem no lugar que tá escrito Canon Minigame, beleza? Quando vocês chegarem lá, tá? Vocês terão que fazer 4 coisas diferentes nesse jogo aí, tá? O primeiro deles é basicamente entrar no modo do jogo, aí vocês já vão conseguir pegar a primeira badge aí, tá? Então, onde tá escrito amarelo aí, vocês vão ter que ficar aí e tentar entrar na frente do pessoal, tá? Tem um truquezinho que vocês podem fazer, tá? Que aí é balançar pro lado, sair e entrar do lugar e aí vocês conseguem entrar mais rápido, beleza? Quando vocês entrar, beleza? Vocês tem que tomar cuidado aí com as marcações roxas no chão, beleza? E apertar espaço pra rebater a bola pro outro lado. Assim que você rebater a primeira bola, você vai marcar um ponto e você já vai conseguir a primeira badge e já vai conseguir o primeiro item. Pra vocês conseguirem o segundo item, vocês terão que conseguir 10 pontos, beleza? Então, o segundo item vocês conseguem aí com 10 pontos. Então, o primeiro item vocês conseguem apenas fazer no Minigame marcando um ponto, então tranquilão. O segundo item vocês conseguem marcando 10 pontos. O terceiro item vocês conseguem marcando 30 pontos, beleza? Tem que marcar 30 pontos direto, beleza? Não conta, tá? Se você perder ali, não. Você vai ter que voltar e fazer 30 pontos direto, beleza? E o quarto item vocês conseguem lançando, tá? Um especial. Pra lançar o especial, rapaziada, a barrinha de vocês ali roxa, ela vai tá cheia, beleza? E você segura espaço e você consegue soltar o especial aí e liberar aí o quarto item, beleza? Então, é tranquilão. E assim são os itens, tá, pessoal? É bem bonito, achei bem legal os itens aí, tá? E você pode pegar quando você quiser esses itens aí, beleza? Então, você pode pegar quando você quiser, beleza? Então, bora pro próximo item. Esse item aqui, rapaziada, ele tem 45 mil de estoque. Esse item aqui, ele tem 5 mil de estoque. E vocês pegam aqui nesse mapa. E beleza, pessoal? Assim que vocês entram dentro do jogo aqui, já mostra aqui, né? O primeiro item aqui. Vocês tem que passar 7 dias aqui pra vocês pegarem ele aqui no sétimo dia. Então, vocês já vão aqui, né? Já marca o primeiro dia e já fecha aqui, tá? Pra vocês pegarem o segundo item ali, vocês terão que completar essas quests que estão aparecendo do lado aqui. Tá escrito em azul, tá? A primeira ali, né? A opção, né? Pra vocês concluir, é bem facinho. Beleza? Vocês precisam equipar uma roupa. Então, a gente vai subir aqui, ó. Nessa parte aqui. A gente vai subir aqui. Beleza? E a gente vai vir aqui, ó. Ali tá falando. Equipe uma jersey interlock 1, né? Lock 1 é aqui, né? Então, a gente tem que equipar uma blusa aqui. A gente vai subir aqui. Beleza? Então, vamos clicar aqui em E. E eu acredito que vocês só precisam equipar qualquer coisa aqui. E sair. Aí já vai aparecer a bad ali. Já completou. Beleza? Ali tá falando pra vocês customizar, né? Uma Gullet Mask, né? Que é customizar a sua máscara, né? O seu capacete. Então, aqui fica esse lugar. Beleza? Então, a gente vai subir aqui, ó. Beleza? A gente vai apertar E aqui também. Tá? Aí a gente pode mudar a cor aqui. Eu vou colocar um vermelho aqui. E vou dar a equipar. Beleza? E depois vou sair. Beleza? Aí já vai completar ali também. Beleza? E aí fala pra você interagir no guia Station. E o guia Station é esse outro aqui, ó. Bem, então a gente vai subir aqui também. Beleza? A gente vai apertar E. E a gente vai aí só equipar. Beleza? E vai sair. Então, basicamente isso. Você consegue completar aí as três primeiras. Essas duas últimas ali. Beleza? Você vai ter que fazer aí quatro minigames. Beleza? Os quatro minigames é bem fácil também de fazer. Beleza, pessoal? A gente só tem que vir pra cá, ó. Vamos descer aqui, ó. Da onde a gente tinha subido aqui. A gente vai descer aqui, ó. Aqui nesse lugar. Beleza? A gente vai descer aqui, descer aqui. Você tá vendo que tem um pessoal aqui. A gente vai subir aqui, ó. Pra direitinho aqui, ó. Tá? E a gente vai entrar aqui, ó. E aí, vamos esperar alguém vir e se juntar a gente aqui. Vamos ver se vai ter alguém que vai se juntar a gente aqui. Bom, ele se juntou aqui, ó. Aí vai começar o contact, né? O match. Beleza? E você tem que fazer esse minigame aqui, rapaziada. Cinco vezes. Beleza? Cinco vezes. Então, é tranquilão. Esse item aqui, ele é o mais fácil de pegar. E aí, beleza. Aí, acabou. Ele ganhou. Mas eu vou completar ali a quest. Beleza? Vocês viram ali que a quest completou. E aí, a gente vai lá, né? Resgatar o item que é bem aqui do lado, ó. Ele tá aqui, ó. Então, vai clicar aqui, ó. Em E. Depois, vamos clicar em Claim. E aí, vai descer, né? O pop-up pra gente aqui. Comprar esse item aqui. Beleza? Então, é fácil de vocês pegarem a bota aqui. Beleza, pessoal? Então, bora aí pro próximo item. Essa coroa aqui, rapaziada. Ela tem 800 de estoque. Beleza? Essa outra coroa aqui, ela tem 800 de estoque. E você pega aqui nesse mapa que é o Pool Assurge. Beleza, pessoal. Entrando aqui dentro do jogo. Vocês vão clicar aqui em Limited OGC, né? Vocês vão passar aqui pro lado, né? E a gente vai ver aqui as duas coroas. Essa coroa aqui, pra vocês pegarem ela. Vocês vão ter que obter aqui essa Haunted Sword aqui. Vocês terão que obter a Ghost Sword. E terão que obter a Kodate Sword. São três espadas. Três mapas diferentes. Beleza? Esse item aqui já é especial. Ele já é do evento. Vocês terão que obter aí a Kodate Sword, né? E aqui fala que você consegue obter ela. Tá? Derrotando o Lord Pupski Boys. Beleza? E esse Lord Pupski Boys fica aqui no Halloween Zone. Então, a gente vai entrar aqui. Eu vou mostrar pra vocês onde ele fica aqui, né? A gente vai dar um rolê aqui. E aqui, basicamente, funciona assim, rapaziada. Pra vocês terem força aqui, vocês precisam coletar cérebros aqui, né? Então, você vai bater aqui, ó. Nesses bichos aqui. E aí, você vai coletando cérebros aqui. Beleza, ó. Tá? Você vai derrotando ele aqui. E aqui está o Lord Pupski. Então, depois que você derrota ele aqui, você consegue obter a espada dele. E consegue completar aqui pra pegar esse item, tá? A força dele aqui é de 10 milhões de cérebros aqui. Então, boa sorte aí. E bora pro próximo item. Essa coroa aqui, rapaziada, ela tem 2.400 de estoque. E vocês pegam aqui nesse mapa. E beleza, pessoal. Pra vocês pegarem a coroa aqui, né? Vocês vão clicar aqui em UGC, tá? E aqui mostra que você precisa conseguir uma vitória aqui pra vocês pegarem ela. Beleza? E como é que funciona esse jogo aqui? Você tem que atravessar a ponte aqui, beleza? Então, você tem que acertar aqui, né? Qual quadrado é o certo. Se você errar, você cai. Beleza? Desse jeito aí que eu mostrei pra vocês. Então, mais ou menos assim que funciona. Beleza? Então, a minha recomendação pra vocês é... Entre no servidor que está cheio aí, tá? Porque o pessoal vai errando, vai acertando. Vocês estão vendo aqui? Está indo rapidão ali. Porque o pessoal vai meio que se ajudando aí. Aí fica amassado. Você só precisa de uma vitória. Você já consegue, né? Pegar o item aqui. Então, assim. Só vai ser chato. Se tiver hack aí, ele acaba te ajudando, né? Sempre tem isso, né? Então, boa sorte aí. E bora pro próximo item. Essa espada aqui, rapaziada. Ela tem 2 mil de estoque ainda, tá? E vocês pegam ela aqui nesse mapa. Que é o Punch Simulator. Pra pegar esse item aqui, rapaziada. Vocês clicam aqui em Free Limited UGC. Beleza? Pra pegar ele aqui, vocês vão ter que derrotar o Buff Noob Boys. É o último boss do primeiro mapa aqui. Você, esse boss aqui, rapaziada. Ele é diferente pra cada pessoa. No meu caso aqui é o Mutant Scientist. Tá? É um boss mais difícil pra mim. Ele é sempre difícil pra maioria das pessoas, beleza? E vocês terão que jogar aqui durante 2 horas, tá? Tirando o primeiro boss aqui, né? E a hora aqui é bem fácil de fazer. Só esse boss aqui que ele é diferente pra cada um. Então, ele pode ser difícil ou não pra você. E beleza, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Se inscreve aí no canal. Tamo junto. Valeu. Fui. Até a próxima. Tchau. Tchau.